Bom dia, falando sobre o jogo de ontem, o jogo onde o Botafogo primeiramente estudou adversário, depois foi aplicando a sua tática e conseguiu o resultado. Qual o grau de dificuldade que o Botafogo enfrentou no jogo de ontem? Você que fica ali atrás olhando um pouco o jogo com a visão até privilegiada. Qual a maior dificuldade que o Botafogo enfrentou? Bom dia, sabemos da dificuldade que a jogar contra o São Paulo, o esquema que o Fernando Diniz adota é um esquema muito forte na reunião, que tem bastante posse de bola e viemos trabalhar na semana, viemos estudar muito bastante São Paulo e foi que conseguimos a vitória, graças a Deus. O Didi, bom dia. O Claudine até explicou aqui na coletiva pós-jogo a questão daqueles primeiros 30 minutos, o São Paulo martelou o Botafogo, o Botafogo estava com muita dificuldade para chegar na frente, até com a dificuldade de conhecer quem estava do lado de lá, muitos jogadores jovens, e até no fim, não sei se de maneira proposital não acabou dando certo, que o São Paulo correu demais no corneiro, e no segundo tempo muitos acabaram com cãibras, se sentindo bastante, e o Botafogo foi superior na segunda etapa. Foi parte da estratégia, essa questão de esperar um pouquinho mais, ser mais conservador no comecinho do jogo, fazia parte da estratégia do Botafogo ou foi a situação do jogo? Como eu falei, a proposta do São Paulo, o Fernando Diniz, é ter sempre a posse de bola, e sabemos da dificuldade, esperamos e conseguimos fazer o gol e sair para a vitória. O Didi, ontem o Claudinei foi questionado sobre o que seria o time ideal, e se esse seria o time ideal, já que ele optou pela mesma escalação nas últimas duas partidas, então ele justificou as razões dele, ele entende que sim, esse é o melhor time para começar, e aí eu queria saber a sua opinião, porque dentro desse campeonato até então, você e o Didi foram os únicos jogadores que participaram de todas as partidas, você ficou fora contra a Inter por suspensão, acredito que seria a opção também do Claudinei, caso não tivesse a suspensão ali. o quão difícil é enfrentar uma partida com a pressão que vocês tinham de vitória, convencendo desde a estreia, sempre com um time diferente, às vezes com duas mudanças, às vezes com quatro, às vezes com cinco mudanças diferentes, então você que passou por isso em praticamente todos os jogos, como é enfrentar essa dificuldade da mudança em praticamente todas as partidas, e agora nessa reta final com essa opção do Claudinei, de manter a escalação num momento decisivo, quão importante é isso? Bom, eu acho que não tem um titular na nossa equipe, acho que todos que trabalham, todos têm o total potencial de ser titular, é a opção do treinador, eu acho que a gente precisava ganhar o jogo, já sabendo dessa pressão, todos estavam incomodados com essa situação, e ontem, graças a Deus, foi coroado do nosso trabalho. Mas desculpa, dá assim para ficar mais fácil, qual está a dificuldade de você, a cada partida, ter uma escalação diferente, com essa pressão de ter que vencer? Ah, eu acho que é um pouco complicado pelo entrosamento, mas como eu falei, não tem titular na nossa equipe, nossa equipe é uma equipe muito boa, muito qualificada, fazendo jogadores que podem ser os titulares. Didi, ontem, até antes do jogo, todo mundo questionava sobre qual São Paulo o Botafogo iria enfrentar. De repente, vocês enfrentaram times totalmente alternativa, inclusive com vários garotos, jogadores da base de São Paulo. Criou-se aquela preocupação também? Poxa, vindo para o pessoal iria para o time alternativo, aumentou a responsabilidade de vocês de vencer a partida, para depois também não ter o demédio, lá perdermos para o time alternativo de São Paulo? Em algum momento antes da partida, vocês também se preocuparam com isso? Isso chegou a incomodar vocês? Eu acho que se for o time alternativo ou não é o São Paulo, a camisa é o São Paulo. Eu acho que a gente entrou determinado, sabemos da dificuldade que ia ser e conseguimos a vitória, sabemos que era o time alternativo, tinha muitas peças que muitos não conheciam, mas acho que fizemos uma boa partida ontem. Didi, a defesa do Botafogo vinha sendo muito questionada, é a pior defesa do Paul de São, mas essa foi a primeira vez que vocês terminaram o jogo sem sofrer gols. Me parece que você com o Paul de São, tem dado um casamento legal ali atrás, tem parecido para a gente estar mais seguro na parte defensiva. Eu queria que você falasse sobre essa sua parceria com o Paul de São, e se realmente essa impressão que passa para a gente, vocês em campo estão sentindo que o sistema defensivo está passando uma segurança um pouco maior, talvez com essa defesa formada por você e o Robson? Se não me engano foi o segundo jogo que eu fiz com o Robson, um excelente jogador, como todos, como o Jordan, o Reginaldo, todos que estão ali, o Matheus também treinando com a gente. Eu acho que todos que entram tentam fazer o melhor, o Botafogo. E ontem a gente foi feliz na trás e conseguimos sair para o Plano. Didi, ter esse time base para essa reta final, no que diz respeito ao entrosamento, dá mais segurança para vocês, para esses últimos jogos? Desculpa, não tem. Ter esse time base, até volta nessa questão da repetição da instalação, mesmo time que jogou a partida contra a Ferroviária, que o Ferro jogou ontem, deve ser um time que vai sair jogando os próximos jogos, de acordo com o que o Claudio Ney disse. Isso dá, no que diz respeito ao entrosamento, dá mais segurança para os resultados que vocês precisam daqui para frente? Sim, acho que sim. O time ganhou, quando ganha também a confiança aumenta, acho que estava precisando dessa vitória, e agora vai se convencer o jogo seguido da mesma equipe, se o professor optar pelo mesmo time. Eu acho que a confiança aumenta, e o entrosamento também fica um ano melhor. Falaram um pouco do Didi Goiador, você marcou o gol ontem, que deu essa vitória, quando a gente percebeu, você tinha, talvez assim, com você, eu vou marcar um gol, porque no primeiro tempo você também tentou, duas vezes, chutar gol, até você disse que o intervalo não pegou bem na bola, mas teve essa tentativa. Todas as bolas paradas, você também se lança à frente, na tentativa do cabeceiro. Você tinha alguma coisa com você, que ontem era o dia do Didi fazer o gol, você entrou em campo com essa, buscando esse gol? Sinceramente, todo jogo eu quero fazer um gol, né? Mas, ontem eu fui, fui coroado desse gol, podendo ajudar a ser aqui. Estou muito feliz por isso também. Didi, na série de campo, você tinha falado da questão, desse gol ter sido o mais importante da sua carreira, por tudo que cercava, a situação do clube, a pressão que existia, em uma vitória contra um clube grande, e você também já falou, não sou de fazer muito gol e tal, eu fiz uma pesquisa, me parece que em quatro anos na Fugia, você tinha feito um gol, se não me engano, foi isso mesmo, né? E você tem menos de um ano de botar gol, já tem três, né? Dois pela série B, mas esse é o Didi mais sortudo, ou mais eficiente ali na área? É, como eu falei ontem para você, não sou de fazer muito gol, a minha parte é mais defensiva, e o Botafogo está me trazendo sorte, né? Como você falou, na Turquia eu fiz apenas um gol, estou muito feliz pelo gol que eu fiz ontem, acho que foi o gol mais importante na minha carreira, pela situação do clube, e estou muito feliz. E a última hora da minha parte, projetando já o próximo jogo, claro, tem que esperar o jogo de hoje à noite, da ponte contra o Bragantino, claro, caso o Bragantino vença, Botafogo fecha a rodada fora da zona de rebaixamento, e vem esse confronto direto contra a equipe do Oeste, é claro que a vitória seria o mais importante, mas o empate talvez mantenha o Oeste abaixo, qual que é o pensamento do time, para esse jogo fora de casa, que vai ser mais uma decisão, e agora um confronto direto contra um adversário que também briga para não cair. Sabemos o jogo da ponte hoje, mas como eu falei também ontem, temos que pensar no Botafogo, temos que fazer a nossa parte também, e agora é trabalhar, e fazer uma boa parte da contra o Oeste.